Fala galerinha do canal, o Diogo Pires aqui pra conversar mais um vídeo com vocês Aproveitar que eu venho trazer aqui a Sabrina pra dar um naipe no cabelo, bacana E já que eu saí de carro aqui, porque eu gosto de gravar no carro, gostei de gravar no carro, achei bacana Vocês também gostaram aí, que fica uma dinâmica, né? Fica tendo a interação de tá passando alguma coisa ali no fundo, né? E vocês gostam Enfim, hoje o papo é falar sobre pessoas que estão o tempo todo aí pensando em tirar a sua vida Pra não falar outra palavra aqui, senão o YouTube corta o vídeo Isso é uma coisa que tá rotineira demais Eu tenho recebido muitas pessoas que estão me procurando pra serem ajudadas Pessoas que precisam de um apoio, né? E nós como igreja, como pessoas que são movidas pelo Espírito Santo de Deus Que oram, que jejuam, que leem a palavra de Deus Nós precisamos estar dispostos a olhar pra essas pessoas Que tem crescido muito, 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 muito Pessoas que estão precisando desse tipo de ajuda É algo que tá, assim, muito gritante Então, gente, o que nós precisamos olhar sempre É os sinais, né? Os sinais que vão aparecendo Porque essas pessoas, elas geralmente começam a ficar tristes Se elas têm uma procura sobre a parte familiar Sobre estar junto, né? Junto com as outras pessoas Elas acabam sumindo, se afastando São pessoas que começam a, do nada, te procurarem amigos Pessoas que, elas têm mais afinidade Pra talvez dar um lampejo, né? De uma tentativa de sair de tudo isso Então, mais do que só falar um texto bíblico aqui Ultimamente eu tenho, trago, assim Trazido um bate-papo em cima desses assuntos Porque as pessoas precisam desse apoio Precisam desse amor E nós, como cristão Como pessoa que mostra Cristo Como pessoas que têm a luz de Deus em nós Nós precisamos estar em alerta para esses sinais Porque nós sabemos que as igrejas, em sua maioria Não falam muito desse assunto É um tabu Ou talvez, às vezes, nem sabem muito falar sobre o assunto Ou não querem tocar esse ponto Mas é algo que tá acontecendo demais Demais, demais, demais Não sei se tem muito a ver com a questão da pandemia Do que houve Eu acho que sim Em parte sim Mas, em outra parte Pessoas estão se achegando Por verem que Outras pessoas estão sendo ajudadas E tem uma questão que eu acho que é boa para se abordar É que se você é uma dessas pessoas Que tá passando por um momento difícil Seja ela uma crise financeira Algo sentimental, né? Com o seu esposo Com o seu marido Com o seu namorado Com o seu pai Sua mãe Você perdeu um ente querido Tudo isso pode desencadear Primeiro essa tristeza, né? E depois dessa tristeza Logo vem a questão de Eu não sou mais importante Para estar vivo Coisas do tipo que geralmente vai Vai passar pela mente da pessoa Diogo, como você consegue falar tanto disso? É, se você não sabe Parte da minha história Do início da minha história Antes da minha conversão Eu sou um cara Que tentei suicídio, né? Eu Tentei Pular no pontilhão Onde era, lá em Minas E graças a Deus Uma pessoa me acolheu E me pegou e tal Lógico que eu não concluí Por isso que eu tô aqui, né? Mas mudou totalmente a minha vida Foi depois Quando eu conheci Jesus Mas eu sei o sentimento Do que é uma pessoa Que pensa nisso Que pensa nisso Que chega nesse ponto Porque eu já passei por isso Eu já passei por isso Eu tenho essa experiência Sobre a questão Da própria depressão De pessoas depressivas Também já passei por isso Eu cuidei de uma pessoa Recentemente Que é uma pessoa Que eu também tava casado Na época Que também tinha isso Então são coisas que Eu passei na pele Então eu tenho vivência disso Eu fiz curso Pra lidar com isso Não concluí, na verdade Concluí o curso Travou aí Mas A questão de trabalhar E ter um acompanhamento Com a psicanalista Também me ajudou muito Em aprender mais sobre isso Fora os estudos De ler E você vai pegar a Bíblia E você vai pegar a Bíblia também Você vai ver O tempo todo Que a Bíblia vai mostrar Sobre isso E como eu falei No último vídeo É Eu ia citar um pouco Nesse vídeo No próximo vídeo Que eu fizesse Que era sobre Efraim E Manassés Que é de José Efraim Significa Deus me fez prosperar Que nesse sentido José tava querendo Colocar Algo pra ele Pontoar Que Agora eu sou governador E mesmo com Todas as palavras Negativas Que eu recebi Eu agora cheguei Numa posição Onde Eu Estou bem de vida Eu alcancei Eu venci na vida Mesmo Os meus irmãos Tendo Falado Palavras negativas Ou tentado Me matar Ali Naquele Naquela questão De ter jogado ele no poço De falar que ele tava morto E tal E tem a outra parte Que é O Manassés Manassés Também É o nome do filho dele Que ele coloca Também pra justificar algo Que é Manassés Significa Deus me fez esquecer Ou seja Deus fez ele esquecer O que ele tava Querem colocar É que Deus fez ele esquecer De todos os momentos Em que ele passou De dificuldade Com os irmãos dele E daquela vida Que ele levava Você consegue Entender Que Esses momentos De José Eram momentos Que ele tava passando De muita dificuldade E que ele Precisava De alguém Até pra Trabalhar Isso nele Pra que ele pudesse Vencer Isso Porque ele tava Justificando As dificuldades Sentimentais Dele Nos filhos Ainda Colocando o nome Dos filhos Porque o judeu Ele tem muito isso Então quando ele coloca O nome dos filhos dele De Manassés De Manassés E Efraim Ele quer justificar Algo E não quer dizer Que mesmo com as palavras Que ele usou De Deus ali Ele colocou O nome de Deus Ali naquele momento Mas Não No subconsciente dele Não era uma verdade E na nossa vida A gente vai trabalhar Muito com isso Esse subconsciente Que a gente acha Que tá falando Uma verdade Mas na verdade Na verdade Na questão A gente tá falando Uma mentira Pra nós mesmos Isso parte Do princípio Em que Você pode cair Sim Nesse momento Que a gente tava Começando o vídeo Falando sobre Depressão E suicídio Que é uma palavra Que eu não sei Se vai ser cortada Depois Mas enfim Vamos falar assim mesmo Fechando o vídeo A conclusão De tudo isso Que a gente quis aqui Bater um papo Com vocês É Você precisa entender Que não importa O que você tem passado Ou vivido Você não pode justificar No outro E você também não pode Se culpar Das coisas Que você tem vivido Porque Vão acontecer As coisas vão acontecer As dificuldades Vão existir E você Só vai conseguir Vencer Se você Não se limitar A passar por elas Você precisa Passar por elas São etapas São coisas que Se você Pegar Pra vencer Aquilo ali vai Automaticamente Acabar Por que que vai acabar? Porque você venceu Aquilo Ah Diogo Eu Fui derrotado Na primeira Na segunda Na terceira Tente de novo Faça de novo Os maiores Empreendedores As pessoas Que mais Venceram Na vida Elas Elas Simplesmente Tiveram Várias derrotas Iniciais Elas Passaram Por inúmeras Vezes Tentando E não Vencendo Então Você só Precisa Persistir Beleza? Eu agradeço A todos vocês Que ficaram Nesse vídeo Até o final Espero que Deus abençoe A sua vida Cada vez mais E se você é uma pessoa Que tá passando por isso Entra em contato Conosco Pelo nosso Instagram Que tá passando aqui embaixo Arroba Programa Insigne Pra que você possa ser ajudado Vai lá no direct Me manda uma mensagem Vou mandar meu whatsapp Pra você Você vai vir Vai conversar comigo E eu vou tentar te ajudar Beleza? Então Deus abençoe a sua vida Se inscreva no canal Deixa o like E compartilha Pra que mais vídeos Como esse Possa chegar a mais pessoas E elas possam ser abençoadas Em nome de Jesus Até a próxima Falou Fui